Música Nossa varanda ficou pronta, mas a gente ainda não sentou pra tomar um café aqui. A gente precisa arrumar um pouco melhor pra ter um lugar pra sentar, uma mesa, enfim, alguma coisa que a gente consiga usar esse espaço com mais conforto, mesmo que seja por enquanto só pra nós dois. Vamos cumprir com essa missão que a gente vai ter que fazer? Solta a vinheta e bora pro vídeo de hoje. Música A gente vai usar, em parte, materiais imobiliários que a gente já tem. Mas a gente vai precisar fazer uma mesinha, tipo uma mesinha de centro. A ideia é ficar com duas cadeiras lado a lado e uma mesinha de centro. Aí a mesinha a gente vai fazer com madeiras que a gente tem aqui. Eu cheguei a fazer junto com o Jack o 3D pra simular como vai ficar e ele entender que madeiras que eu tava falando pra usar e em que função também. Eu deixei diferenciadas as cores da madeira pra ele conseguir visualizar de que madeira eu tava falando aqui no nosso rancho, né? Mas a gente vai montar isso daí agora com materiais que a gente tem aqui, né? Com essas madeiras e também com essa peça do tampo. É um granito que a gente tem aqui. A gente vai montar a mesinha e vai usar ela aqui. Vamos ver se dá certo, né, gente? Tem que lixar as madeiras, tem que preparar o material. E eu quero pintar também essa mesinha. Acho que vai ficar mais bonita. Porque realmente as madeiras são diferentes, né? É bem pesado, hein? Eu não sei se vai ter como pintar hoje porque a tinta que a gente tem não vai dar pra fazer a pintura total, eu acho. É, eu queria comprar também um selador pra madeira não ficar sugando muita tinta, né? Aí, mas a gente vai na cidade mais tarde, aí eu compro o selador e outro dia a gente pinta. Mas aí você já se inscreve aqui no canal e acompanha pra ver nos próximos vídeos. Essa pedra tava aqui e ela é, eu acho que é do apartamento da minha mãe de quando ela reformou, não é? Então ela é um reuso, né? O apartamento foi reformado, aí ela deu essa pedra. Alguns materiais a gente pegou que a gente iria aproveitar. Outros ela doou pra quem tava trabalhando na obra mesmo. E essa pedra tá aqui com a gente desde então, já tem um tempinho. Agora a gente vai trazer um novo uso pra ela. Vamos ver se a gente consegue transformar numa mesa. Começar os trabalhos então, né? Vamos. Vamos. Como. Vamos. Fun. Vamos. Vamos. Amém. 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 Que show. Já tá ótimo e nem tá pronta ainda. Ficou muito bom, Amém. É. Isso aqui eu tinha pedido pro Jack pra ficar passeado, tá vendo? Mais ou menos no mesmo nível. A pedra nem tá perfeita O corte dela, se vocês verem As pontas não tão com acabamento Mas ainda assim O resultado ficou legal E na madeira Eu vou dar uns acabamentos aqui ainda Olha ele já entregando Como é que fala? Entregando ouro Ai gente, dá pra curtir Nossa marandinha legal, né? Não precisa de muito Lá vem ele Lá vem ele Vai lá charopear seu dono, vai Eu deixaria assim Sem passar nada É? Pra que? Então tá bom Então pode ficar assim A madeira fica mais bonita Acho que tem umas diferenças, né? De altura aqui um pouquinho Mas eu acho que não tem nem jeito, amor Porque a gente não tem ferramenta Pra fazer isso Sem dar diferencinha Não é igual um marceneiro, né? Ou um serralheiro Que tem muito mais ferramentas Que a gente Ferramentas de mesa, né? Todas as suas ferramentas São de tomada Que são mais brutas Não pra detalhes e acabamentos É totalmente diferente Achou ela firme? Mais ou menos Deixa eu ver Mas é, dá pra sentar em cima O teste É tudo subindo em cima, né? Eu gostei dela Bom que dá pra mexer Pra lá e pra cá Na nossa varanda E a gente consegue ainda assim Arrumar Depois eu vou Vou fazer um negócio aqui Peraí Peraí Tirei! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Elas são tão cheirosas, as lavandas. Eu gosto. Vamos lá. 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 Vamos lá.